Vamos mudar de assunto agora? Vem pra cá comigo, Flávio, porque é o seguinte, uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão em Joinville. Felipe Bambassi, contigo e com os nossos delegados, competentes delegados, seguem trabalhando e tirando criminosos de circulação. Bambassi, boa tarde. E como trabalham, viu, Juno? Boa tarde a você e a quem nos acompanha aqui na Casa do Povo Joinvilense, sempre muito boa, a sua companhia. Crimes envolvendo homicídios tentados e consumados entre abril e agosto deste ano em Joinville. Investigação que se aprofundou e esta operação que aconteceu em Joinville é uma operação de resposta, trabalho desses delegados competentes, que você consegue ver agora na imagem da Tribuna do Povo, de Seu Silveira, Rodrigo Vicentini e também Eduardo De Favre. Começarei com o Eduardo, ótima tarde a você, delegado, a respeito dos casos que teve o seu envolvimento quanto à investigação. O que você pode falar para a gente, o detalhe dessa investigação? São três casos, pelo menos, contigo, né? Perfeito. Na data de ontem, a gente deu cumprimento a três mandados de prisões que estavam em aberto aqui da nossa delegacia de homicídios. Um dos primeiros casos que a gente deu prioridade era realmente aquele caso que houve um homicídio consumado no bairro de Arginsofia e um crime de homicídio tentado. Nessa ocasião, dois indivíduos foram alvejados por disparos de armas de fogo. A motivação a gente já revelou, se trata dessa guerra de facções aqui na cidade. E por conta dessa segunda fase, que já haviam sido dois indivíduos presos anteriormente, e agora a gente apreendeu um adolescente que também era envolvido. As investigações continuam nesse caso, justamente para angariar maiores informações para dar conclusão a esse procedimento. Com relação a outro caso que também teria ocorrido no bairro Jardim Paraíso, também envolve um homicídio tentado nessa circunstância em que teria tido um mandante. A gente prendeu o executor na data de ontem, após intenso trabalho investigativo da unidade, liderada principalmente pela nossa delegacia em que restou a prisão desse indivíduo. E, posteriormente, também realizamos mais uma prisão em relação a uma tentativa de homicídio em que teria, primeiramente, ocorrido um caso de discussão a partir de um inquilino e o locador em que foi espancado, brutalmente espancado, se encontra em estado grave ainda. E, nessa circunstância, dois indivíduos teriam sido objeto da nossa investigação. Uma feminina foi presa na data de ontem e, por essa razão, a gente conseguiu realizar uma boa resposta em relação a esses casos. É a DH mostrando que não tem espaço para o crime, independentemente das circunstâncias desse crime, faccionado sendo colocado atrás das grades. Também gente que se envolveu em discussão, que se resolveu na bala e não teve jeito, está preso também. Delegado Rodrigo Vicentini, por favor, pode se aproximar aqui um pouco. A respeito do seu caso, o que você pode relatar para a gente aqui na Tribuna do Povo? Boa tarde, tudo bem? Bom, foram fatos que ocorreram no início de maio, no bairro Santo Antônio, em que foi apurado em que um senhor portando arma de fogo teria efetuado disparos contra um grupo de adolescentes. Então, iniciamos as investigações e, na data de ontem, realizamos cumprimento de busca e apreensão na residência desse senhor, oportunidade em que foram apreendidas duas armas de fogo e quantidade expressiva de munições. Trabalho rápido de investigação. Sim, sim, a equipe teve bastante diligente nesse caso e conseguimos, oportunamente, realizar as diligências. Muito obrigado. Então, delegado Rodrigo Vicentini, de seu Silveira, por favor, pode se aproximar. Doutor, em relação a esse trabalho, muito bem realizado pelos delegados, investigadores, quem está à frente da D.H. vai às ruas, vai a campo para resolver esses casos, é uma resposta. A D.H. mostra, então, essa prestação de serviços à sociedade, colocando esses criminosos atrás das grades. Perfeito. Então, a delegacia de homicídio, na última semana, nos últimos sete dias, executou dez prisões em relação a pessoas envolvidas com crimes dolosos contra a vida. Todas elas, prisões preventivas decretadas pela vara do tribunal no júri, são nove prisões preventivas e uma apreensão do menor infrator no dia de ontem. Não só as prisões preventivas, mas também foram retiradas de circulação uma certa quantidade expressiva também de substâncias entorpecentes, que são usadas principalmente em festas eletrônicas, em determinadas casas noturnas, que nós já temos aqui identificados, e agora vamos passar à delegacia responsável para que possa também desenvolver a sua atividade, armas de fogo, munições. Isso significa que nós, através da delegacia de homicídio, queremos levar um pouquinho mais de tranquilidade à população joivirense. O trabalho efetivo dos agentes de polícia na investigação, o trabalho de inteligência, os escrivães de polícia aqui da delegacia de homicídio, tem trazido, então, uma resposta muito positiva e, com isso, nós conseguimos, ano a ano, fazer com que haja uma redução nos crimes dolosos contra a vida na comarca de Joinville, uma comarca com mais de 600 mil habitantes, nós não chegamos ao número de 50 crimes dolosos contra a vida. Isso é um número expressivo e significa uma qualidade de vida em termos de segurança pública para os joivirenses. Delegado Dirceu Silveira, obrigado por falar com a tribuna do povo. Juno, é isto, então. Delegacia de homicídios apertando o cerco contra organizações criminosas, trabalhos que vão prosseguir por aqui, com certeza, novas operações devem acontecer como esta, uma operação, uma atacada só, quatro crimes resolvidos. Juno, volto contigo. Um abraço aos nossos competentes delegados de polícia. A polícia civil, pegue aí, meus amigos. Não dá pra bobear, não. A polícia investiga e chega mesmo. Às vezes demora um pouquinho, investigação minuciosa, mas acontece e a polícia chega a um grande resultado como esse.